Olá, eu sou Jonathan Marques, nós estamos com a TV Búzios aqui na Praça do Inef para a primeira federal que desenha a maçã dos búzios Todos contra a pedofilia, um dia em família lutando contra esse mal Erika Rodrigues, que é a coordenadora da campanha Todos contra a Pedofilia e a Maçã dos Búzios Você que já passou por uma cena muito ruim na sua vida com relação a pedofilia e hoje está fazendo aqui com as suas próprias mãos e conquista de luta a Federal Kids A primeira Federal Kids aqui é a maçã dos búzios O que isso significa para você? Para mim é muito grandioso isso, porque a gente pode falar, evitar certos tipos de abuso porque é melhor prevenir do que remediar, a gente entende isso Então para mim é um evento muito especial, porque a gente pode estar levando isso para outras crianças evitando que outras crianças passem por essas dores Então esse evento é o início da Federal Kids, dessa parceria com o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal com a Todos contra a Pedofilia e nós vamos estender esse evento para toda a região dos Lagos Nós vamos fazer em cada cidade da região dos Lagos, levando prevenção, conscientização para que esse tema seja muito mais falado, muito mais debatido e os crimes sejam evitados Estamos com o Cleito Mezerra, ele que é o Delegado de Polícia Federal e Presidente do Sindicato de Polícia Federal do Rio de Janeiro Mezerra, que é responsável por esse movimento Nos contos, como iniciou o projeto Federal Kids? Federal Kids, ele nasce de uma necessidade de você alertar a população As pessoas pensam que o abuso sexual ocorre fora do ambiente familiar E na verdade, 70% dos casos ocorrem dentro de casa Então há necessidade grande de se falar para a população que o abusador não é aquele cara feio, velho, desdentado, sujo e está num terreno baldio Não, na verdade ele está muito próximo da sua casa Foi isso que nos motivou a fazer um evento que é a Federal Kids Muito bacana E o que mais me chamou a atenção, que eu fiquei pensando essa semana inteira É que não foi uma entidade com relação a criança, uma entidade com relação a adolescente que fez esse projeto Foi a Polícia Federal Isso é para mostrar que a polícia não está aí somente para prender, mas também para conscientizar a população? É, exatamente isso O trabalho da polícia também é a prevenção Às vezes a gente foca muito que a polícia é aquela que só faz a repressão Mas na verdade não, a gente tem um programa de tráfico de drogas, conscientização com relação ao jovem, ao adolescente Programas de meio ambiente e nós temos também um programa de prevenção ao abuso sexual contra a criança e adolescente Muito bacana Nós do TVBus parabenizamos a Polícia Federal por essa iniciativa E queremos dizer que sempre que tiver alguma coisa pela região dos lagos, conte conosco Eu é que agradeço porque a Federal Kids está em vários estados e várias cidades do nosso Rio de Janeiro E aqui em Búzios nós contamos com a colaboração de várias pessoas O delegado Laterça que nos ajudou e ele sempre está aqui na área A Erika, a gente só tem a agradecer a todos vocês, muito obrigado Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais E aí E aí E aí Música Seu delegado, me conte sobre a importância de ter um evento como esse em nossa região dos Lagos. O evento de combate à pedofilia é importante no Brasil inteiro, né? Nessa semana, inclusive, tivemos uma ação nacional. É um problema grave que também preocupa a segurança pública. Em especial na nossa região, nós temos uma ação social do nosso Sindicato de Delegados de Polícia Federal. E essa ação social, ela veio num momento muito oportuno. E ela vem acontecendo em várias cidades do nosso estado. E também queremos fazer essa ação social se espraiar pelo Brasil. O Dr. Cleiton, que é o presidente do nosso sindicato, veio para a nossa região, perguntou qual era a necessidade. Nós falamos para ele que a necessidade, na verdade, é em todos os municípios. Não só a própria corrida, mas como as palestras dentro dos ambientes de ensino, né? Para a gente preparar, orientar os professores, os conselheiros. Então, a nossa ação não vai parar por aqui, né? Não tem essa corrida. O pessoal tem pedido em outras regiões, na região dos lagos como um todo. E dentro do possível, o sindicato vai se esforçar. A gente vem numa ação junto com o sindicato, né? Como representante pela delegacia de Macaé. Estou aqui. Essa corrida também vai ocorrer em setembro e Macaé já está agendada. Então, nós queremos fazer essa ação e dizer a importância dela. A Polícia Federal, na verdade, já tem, né? Já tinha essa orientação há algum tempo. Mas o sindicato fez com que isso acontecesse. Exato. Porque a gente tinha palestras dentro dos ambientes de ensino. Então, nós estamos indo muito mais além. Nós estamos vindo de encontro ao povo. Entendeu? E aí, essa é a necessidade. E também vamos fazer essa parte de instrução, que é muito importante, para as pessoas identificar os abusadores. Os abusadores estão mais perto do que as pessoas imaginam. Como o doutor Creito falou, a maioria dos casos acontecem dentro de casa, né? Lamentavelmente. A estatística que aponta são 70% dos casos acontecem dentro de casa. E o medo e a vergonha possibilitam a família de se expor e de aparecer. Muitas vezes acaba protegendo o indivíduo que causa um malefício tremendo. E outra, né? O abusador não tem estereótipo. É verdade. Ele pode ser feio ou bonito. É verdade. Entendeu? Mas o que ele faz deixa sequelas terríveis. Então, vamos comemorar esse dia de concitização contra esse malfeitor. Exatamente. Hoje, todos contra o abuso sexual. Estamos com o pastor Daniel Elias, que vai estar nos contando a participação, a importância da igreja nessa participação contra a luta petrofilia. Bom dia. Nós temos entendido um papel aqui no município que a igreja não tem só uma função espiritual, mas também uma função de responsabilidade na área civil, né? E nós temos feito muitas palestras com a Érica lá na igreja, instruindo nessa luta contra a pedofilia, né? Dentro da própria igreja, conversando com o povo, nós percebemos que muitas pessoas na infância sofreram abuso. Pessoas que nós não imaginávamos que tinham passado por esse trauma. Então, a gente começou a ter mais atenção. A Érica foi nos equipando, foi nos ajudando, e a gente foi, então, trazendo essa instrução para toda a nossa igreja. Por isso está todo mundo aí hoje tentando ajudar nessa luta, porque, na realidade, é o que todo mundo diz, é uma verdade. Todos contra a pedofilia. Ok? Um abração. Deus abençoe. Meu nome é Érica Rodrigues. Estamos hoje na Praça do Inef, realizando a ação social Federal Kids. 3, 2, 1... Todos contra a pedofilia! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3 Legenda Adriana Zanotto